O tão temido frio, né, chegou em Três Lagoas e a frente fria derrubou as temperaturas nesta semana. E muitos Três Lagoenses tiveram aí que se adaptar, né, como puderam para se agasalhar. O repórter Rodrigo Lucas, ele foi até as ruas da cidade e perguntou aí para as pessoas como elas estão fazendo, né, como elas estão se virando para se livrar desse friozinho. Quem nunca ouviu aquela famosa expressão em comerciais de TVs? Toc-toc, quem bate é o frio. Pois é, os Três Lagoenses não estão acostumados com as baixas temperaturas registradas nas últimas semanas. Com todo esse frio, o jeito é encontrar soluções para se esquentar. A Fernanda é estudante e conta que gosta do frio, porém, para sair às ruas, teve que colocar muitas blusas e várias meias para aliviar o clima frio. O que você está fazendo para bular o frio? Estou vendo que você está aí com algumas blusas. A sua alternativa é o que para não sentir frio? Ah, vender o banho, né? Que é o de lei. Mentira, estou brincando. Ah, é só colocar umas três blusas aí, já umas três meias, umas cinco calças, que já passa o frio. E assim não tem como passar frio, né, com tudo isso de roupa? Não tem não. Se passar frio é porque está com frescura. Está com frescura. E assim, com certeza, show frio? Show frio. E você prefere tempo assim de frio ou mais calor? Ah, eu gosto de frio. Frio é bom. Mas quando está ventando assim não é muito bom, não. Só faz o frio só. Fala para a Flores ir devagarzinho um pouquinho. Seja um chazinho, um cafezinho ou até mesmo um caputino, vale tudo para espantar o frio. E esta semana promete ser uma semana de muito frio. E os três lagoenses tiveram que dar o seu jeitinho para tentar se esquentar. A Pâmela não é moradora de Três Lagoas, mas está na cidade a passeio e nesse tempinho vai na contramão de muita gente. E diz que mesmo assim não abre mão de uma boa cervejinha. Eu não sou daqui, viu moço? Eu sou de Brasilândia, viu minha amiga? Mas a gente bebe uma cerveja para esquentar. Ah é? A cervejinha, ela resolve os problemas? Sim, bastante. Esta semana a temperatura mais baixa registrada na cidade foi de 8 graus, com sensação térmica de 5 graus. Com todo esse frio, algumas pessoas têm optado pelas bebidas mais quentes, o que tem movimentado os cafés da cidade. A Thais é gerente de um deles e segundo ela, essa tem sido a melhor pedida dos clientes nessa época fria do ano. Caputino é o que mais sai, chocolate quente então nem se fala. E o famoso cafezinho, vixi, o pessoal toma porra. O pessoal gosta mesmo? Gosta mesmo. Isso é bom para vocês e também bom para eles que vão procurar as medidas para se esquentar, né? Com certeza. Muito bom para nós agora esse período friozinho. Gostando ou não, o friozinho está aí. E aquelas blusas que estavam guardadas as sete chaves no guarda-roupas estão voltando a ser em tendência novamente. Ah, e um aviso, por um bom tempo.